...delhes, para demonstrar para vocês o quanto, de fato, eles estão sintonizados com a temática. Então, a Lígia tem projetos que lidam com questões do tipo de dimensão geográfica da iniquidade em saúde, abordagens espaciais e catográficas da saúde. Por sinal, eu baixei artigos de vocês recentes para depois dar uma examinada. Então, tem uma porção de artigos deles à disposição para vocês fazerem download. Por exemplo, o dela, Contribuições da Cartografia, justamente a ver com o tópico que eu falei há pouco. Contribuições da Cartografia aos estudos de geografia da saúde, investigando associações entre padrões espaciais. Que é em 2014. O professor Jorge Amancio Pickenheim. Um geógrafo de la UBA, professor da Unidade Nacional de San Juan, e é coordenador do Programa de Geografia Médica. É um dos autores, junto com Raul Guimarães, por exemplo, de um livro recente, chamado Geografia e Saúde, Sem Fronteiras, 2014. E é autor de um artigo também recente, chamado Salud, Trabalho e Ambiente Estratégias para o Desarrollo Regional, de 2017. Por fim, o professor Francisco Mendonça, que é um dos geógrafos icônicos do Brasil. Então, todo mundo conhece o Francisco, não é? Todo mundo conhece o Francisco, não é? Geógrafo também, professor titular do Departamento de Geografia da UFPR. Eu vou aproveitar para falar, nunca tive a ocasião de falar isso em público, mas, desde a minha graduação, para mim, o Francisco Mendonça, o sobrenome Mendonça sempre foi um nome emblemático de uma geografia que eu chamaria de geografia de verdade, né? Geografia de interface socioambiental e tal. Eu sempre gostei da tua postura sistemológica frente ao que deveria ser a nossa disciplina, né? Então, dito isso, também, ele é conselheiro do SBPC, tem várias parcerias em pesquisas com o pessoal da França, Rennes, por exemplo, também pesquisador CNPq, projetos ligados a clima urbano, qualidade do ar, dengue, riscos, mudanças climáticas. E um artigo dele recente, que eu também vou ler, assim que chegar em casa, se chama Condicionantes socioambientais do modelo reprodutivo da esquistossomose na região endêmica do município de Aracaju. Um artigo bem recente também. Aí, eu não sei qual é o critério para começar, a gente começa pela distância geográfica, mas começamos com Jorge, depois, por último, vão deixar a Lídia por último. E aí, nós viemos para cá, como é que é? E eles ficam aqui? Ok, então, Jorge, quando faltarem cinco minutos, eu te aviso. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito, especialmente, a Ellen Gurgel e, com ela, a todas as pessoas desta Universidade de Brasília que eu quero tanto, por haver-me atendido, haver estado comigo todos esses dias, por haver-me invitado, principalmente. E, bueno, o trabalho que eu vou apresentar aqui, está apoiado com um PowerPoint que está escrito em português, porque eu vou falar em português, mas você não entende esse idioma, português não entende. Então, pode ler aqui. Quando falaram a mim de vir para cá, eu recebi a ideia de tratar o tema da biografia de Maxorre, outra vez Maxorre. Mas, afortunadamente, depois cambiou essa primeira, quando já a Helen enviou o primeiro correio electrónico, então, cambiou para isto que vou apresentar agora. Mas, como já havia pensado a pensar em Maxorre, Então, vou começar com Maxorre, mas, eu prometo que não vou estar mais de um minuto com ele. Aí está seu nascimento. Quando ele nasceu, hacía 20 anos que havia morto Humboldt e Ritter, não? Quando ele nasceu, estavam trabalhando de geógrafos as três R's, von Richthofen, Recluse e Ratzel. E se você põe a olhar na biografia de Maxorre, a primeira pergunta seria, ele foi pedagogo ou geógrafo? Você que creia? Pedagogo ou geógrafo? A vida dele estuvo dedicado a pedagogia. Foi professor, mas estuvo na dirigencia da educação na França. Sin embargo, eu vou ter que dizer que ele era geógrafo. Aqui tem um motivo por que eu acredito que ele era geógrafo. Uma frase de Schrader que dizia, os franceses diziam, fomos derrotados por Bismarck porque os mestres, os professores, os prusianos, ensinaram a geografia aos alemães. E os franceses devem conhecer a geografia para ganhar a próxima guerra. Esta é uma ideia que progressou no conceito daquela época na que Max Sorre foi crescendo como pedagogo, pero principalmente como geógrafo. A segunda pergunta, foi sociólogo ou geógrafo? Você que pensa? Não, foi geógrafo. Apesar, este é um geógrafo muito posterior, Massimo Guaini, que seus trabalhos sobre geografia e sociologia foram muito importantes e que esta ideia já existia na França, que é que a geografia não pode compreender o paisagem se não descreve primeiro o homem que dá sentido a ele. e finalmente era ecólogo ou geógrafo? O que disse vocês? Não, não era geógrafo, era ecólogo. Principalmente por o tema que vamos falar hoje. Naturalmente, sim, era geógrafo. Está bem, não? Por isso, porque teve um aporte muito importante que vai dar comienzo a isto que vamos falar hoje, que é encruzilhada. Ele marcou uma encruzilhada na ecologia para penetrar na saúde através da geografia. a ideia dos complejos patogênicos foi um momento importante que mudou a direção da direção dos estudos da geografia da saúde. Não se vai ver aqui as distintas instâncias que eu mostro aqui na imagem de como produjeron estas encruzilhadas na geografia. Mas foram muitas. Na geografia da saúde, uma das encruzilhadas principais foram as grandes guerras. Falamos recién da franco-prusiana principalmente da primeira e da segunda guerra mundial. outro caso é a transição epidemiológica que também foi cambiando através dos anos e que isso mudou a encruzilhada para a presença da geografia. Outra é o avanço da tecnologia médica que mudou também a maneira de olhar os geógrafos na saúde e nas doenças. E finalmente que como é a situação da geografia nas crises. Houve crises da geografia que traduxeram também nas crises da geografia da saúde. A crise cuantitativa, a crise da geografia crítica e se você quer também a crise da epidemiologia da complejidade já não casos da geografia ainda nos casos da saúde através da medicina. e esta é uma crise importante que está muito perto. Se vocês têm leído a Piketty, recentemente ela ha puesto em marcha uma forma de entender a economia no mundo. Su livro chama-se igual que o livro de Marx mais relacionado com o siglo XX. E eu vou simplificar tudo isto com duas palavras. Se vocês têm muito dinheiro pode produzir coisas. Por produzir coisas você recebe o dinheiro demais. Mas se você pode poner esse dinheiro no banco e receber mais dinheiro você não vai produzir nunca. Isto é a situação que produzem a quebra desta posição no mundo a diferença entre os ricos e os pobres. Era muito enorme, muito grande na época victoriana. Com as guerras mundiales isto mermou muito. então se fez mais pequenas diferenças entre ricos e pobres. Mas desde 1960 para aqui, 70 para aqui, novamente isto começou a separar-se a distância entre os ricos e os pobres. E isto também tem que ver com uma encrucijada na geografia da saúde. e aqui vamos a ver uns exemplos nomais. O informe Oxfam de Davos anunciou que no mundo os oito maiores milionários têm a mesma riqueza que a metade do mundo mais pobre. Bom, aqui mais de também o 10% mais rico da população mundial emite o 50% dos gases contaminantes. Outro, primeiro que este mais claro. Na Argentina? Na Argentina, datos que podem ser parecidos no Brasil, 10% mais rico da população gana 13,7 vezes mais do que o 10% dos mais pobres. Outra, os 10% das famílias mais ricas aumentou seus ganhos um 50%. e esta que acredito que você não leia, agora os pobres têm o 1,7% das ganhas globais e os ricos o 31,3%. Esta é uma situação que também tem que ver muito com a população e também tem que ver muito com a população e sua saúde. por isso é a mãe da uma encrucijada da geografia da saúde. Outro exemplo, para ver como licuam-se as possibilidades da população ainda da população mais pobre quando tem que resolver seus problemas de saúde. Esta é uma pequena búsqueda na internet dos preços internacionais em dólares das tomografias, densitometrias, ressonância, câmera-gama, que hoje são questões fundamentais para manter a saúde de uma população. Isto que não sei se veem ali é que o salário mínimo em Brasília é 263 dólares. Você me corrigirá se é um pouco mais? Fíjense que com um salário não alcança nem se quera no promedio não alcança para uma dessas provas, não? Só uma. Isto nos leva a outro tema que é o que passa com os pobres em esta situação. A pobreza e a saúde mala são fenômenos interrelacionados. Os países pobres têm tendência a mostrar baixos resultados sanitários. Outra, dentro desses países, os pobres têm mais problemas de saúde que os ricos. Outra, a pobreza produz mala saúde e ela permite que os pobres sigam aos pobres. E última, a economia capitalista é a principal causa. Isto nos leva a este quadro que, eu não sei se se vê bem, que mostra um círculo, um círculo vicioso, que você pode encontrar aqui. Aqui, será? Não sei. Bom, arriba à direita. Os ingressos reducidos formam parte das características dos pobres que, a sua vez, têm malos resultados sanitários. E os malos resultados sanitários traducen ingressos reducidos, que é perdida de salário, vulnerabilidade, doença transmissiva, mortes catastróficas, etc. Este círculo podemos completar com esta outra forma de ver a ideia que é uma forma de buscar a economia social e solidária como caminho para encontrar a verdadeira saúde. Eu acredito que a verdadeira saúde é a que se cura, mas a verdadeira saúde tem também que ver com quem pode pagar. então, aqui aparecem escalas territoriales e artes econômicas, formas de atividade. No lugar, são práticas elementais de solidariedade. No bairro, na Argentina, chamamos militância, eu acho que aqui também. Na cidade, os movimentos cooperativos, que permitem que a maioria das famílias tenha acesso a sua saúde. Finalmente, a nação é esta ideia, vieja ideia do Estado benefactor, que evidentemente é que trocar muito, cambiar muito, melhorar muito, para transformar também em uma forma de solução da saúde para toda a população. Doenças que han ido cambiando, mas eu vou fazer uma pequena lista das doenças de hoje, não? Você tem os que comem muito, também anorexia, estresse e assim, não? Os gatinhos não se mostram imagens dolorosas. vamos saber dolenças de hoje e de manhã, acidentes, não? Problemas do alcoolismo, droga, etc. E contaminação, não? Mas a principal, pobreza. E vou marcar outra doença muito grave, muito importante, muito séria, que marca outros caminhos para as doenças do futuro. Eu não puse aqui, você poderia criticar que não puse enfermidades isquímicas, não? Não puse enfermidades pulmonares, idas altas, idas baixas. Mas eu não puse porque elas sempre vão estar. Esta é uma enfermidade perigosa, perigosa. Você diz, bom, aqui, a vítima dessa enfermidade é uma, não? Está aqui. Mas quem produz essa enfermidade, não é nem a criança. Está aqui, nesta cabeça. Essa também é uma fonte de problemas de saúde no próximo mundo. Está crescendo muito, às vezes amparado por formas de pensamento, formas retrógradas, interpretações religiosas, etc. Vamos buscar uma atualização do método. Porque eu tenho entendido, a lo mejor os mais jovens conhecem comigo, que teoria e método na atualidade é como um CD-ROM, um USB que temos enchufado por um ombligo ao outro lado. então está ditando permanentemente coisas que vamos fazer. E em realidade essa atualização supõe muitos compromissos. É necessário uma atualização das teorias. Eu não vou falar das teorias naturalmente, primeiro porque muitos de vocês têm feito isso. Ainda simplesmente estou colocando o problema de como devemos pensar do presente para o futuro. Câmbios na transição epidemiológica, não? E todos os dias do ano estão cambiando permanentemente esses parâmetros dos dibujinhos que vemos a menudo da transição epidemiológica da época de 1800, da transição epidemiológica na época de 1930, a transição epidemiológica da época mais perto de momentos em que o homem começou a tomar consciência de que sua idade multiplicava. Porque eu tenho uma boa notícia que é as expectativas de vida na população cresceram muito. mas isso não significa que os perigos da transição não estem ali. Às vezes é que quando um vive mais tempo contra enfermidades que antes não veiam ser porque não se moria antes. Você pensa que o Chagas na época dos conquistadores ainda dos 1800, 1810 do empregador Pedro da Revolução de Mayo na Argentina. A gente moria de Chagas mas não sabia. Moria com Chagas não de Chagas. Um prócer argentino chamado Manuel Belgrano foi enterrado e todos dizem quando fizeram autopsia no momento sacaram o corpo virem que tinha um coração enorme o princípio do patriotismo do Belgrano. Não, tinha um Chagas brutal. Então, quando passa uma pessoa que deve morrer aos 40 anos, morrer aos 80, não todos nos 1800 tinham a sorte de Humboldt que tiveram que aguantar 90 anos, ou 5. Bom, então, isso foi um cambio fundamental. Outros problemas, mutações na saúde. Mire, o senhor tem seis dedos. A princípio é um monstro, mas no futuro possivelmente seja a pessoa que evolucione. Então, você está aí pensando isso. Imagina como poder enviar os mensagens, não? E isto, naturalmente, também vai cambiar, está mudando as maneiras de interpretar. Ah, não. As tecnologias na medicina. Esta é uma curva que mostra que quando aparece vou descrever rapidamente porque queda pouco tempo. As formas de vacina nos salampião, por exemplo, cambia totalmente a curva de transição epidemiológica. Ah, bom, esta é a aparición das técnicas e das TIC e SIG. Eu vou explicar pouco porque quero guardar para outras imagens posteriores. Os métodos, eu quero só pensar para o futuro, a síntese, que todos falam, mas Ninguém faz nada, todos fazem análises, a síntese é principal, e a abdução, que é uma forma de actuar, uma forma indireta de actuar, como neste exemplo, o UFO captura a pessoa, também os geógrafos da saúde devem capturar os problemas de uma parte do mundo conhecido, aplicá-los a parte do mundo não conhecido. Por exemplo, primeiro mirem o mapa da pobreza, e depois vão encontrar ali o mapa do Chagas, o mapa do Dengue, o mapa de leishmanioses, etc. E a síntese, bom, não quero demorar muito nesta parte. Finalmente, os compromissos da promoção e da previsão, hoje não está aqui, Samuel do Calmo Lima, que é muito amigo, que ele dedicou principalmente a este tema. E por último lado, a solidariedade, a celeridade, a celeridade, e finalmente a continuidade. Bom, sigo. Por um dos novos geógrafos da saúde. Bom, os novos geógrafos da saúde. Vamos ver primeiro os mais idosos, os remotos. Já falaram um montão de vezes dele. Nipócrates, Nisnau. Os sistêmicos. Ah, o sistema. Ah, o sistema. Não, sim, sim, espera. Aqui está. Os sistêmicos. Os sistêmicos. Por exemplo, Haggert, Hegelstrang. Utilizaram a teoria do sistema como realmente utilizarla. Os profissionais. Ah, se escapou. Luisa, ven aqui. Aqui estão Jola, Fer Hassel e Luisa. É a dizer, um montão de pessoas que han trabalhado isto primeiro como geógrafos da saúde. E a última. Os técnicos. Miren. Sabem o que são? Sabem o que são? Espera. São vocês. Bom, os técnicos. É uma nova criação que está começando. Vão ser muito mais específicos que nós. Somos demasiado soñadores. Epílogo. Isto é para dentro de nós. E os geógrafos da saúde. E para fijar o conceito de dentro e afuera. Essa é uma imagem, uma obra que refleja justamente isso. Adentro e afuera do corpo. Primeiro. A revisão do nosso nexo com a medicina. Segundo. Eu cambiei a medicina por saúde porque crei que era melhor. E quando puse e mirei, volvi a cambiar. Porque me parecia que isto era melhor todavia. Porque esse nexo com a vida passa por estes pontos. Vou tentar apurar. Por um lado, a vegetação e os bichos. Isso fora. Mas dentro do corpo também temos a vegetação e os bichos. E depois, algo que está adentro e afuera. Estes bichos que estão aqui. Estes bichos gris. Que formam. O nosso interior pode ser a base da doença em nós. E podem ser também as bases da conduta da sociedade. Isso eu trataria de levar aos problemas na América Latina. Quando a injustiça cresce, a pobreza acende. E a pergunta fundamental que todos os países da América Latina estão. pensando que vão fazer um ahorro. Que não vão poder crescer. Se ahorram em educação e em saúde. Isso realmente é assim. Economizamos em saúde para ter mais que. A solução. Um modelo solidário. Isso é isso. Dinheiro para sistemas de saúde. Mais universidades. Mais geógrafos da saúde nas universidades. E multiplicação dos vínculos internacionais. Por exemplo, com carreiras compartidas. Esta é uma possibilidade que existe hoje. que eu estou tratando de fortalecer no campo da terapia de saúde na Argentina. A dupla titulação. Então, a dupla titularização. Muito obrigada. Obrigado, Jorge. Muito instigante a apresentação do Jorge. Fico com vontade de fazer perguntas já. Seguindo a nossa viagem de Argentina a Brasil. Paramos por Curitiba agora. Pessoal, boa tarde a todos. Boa tarde a todas. O que eu vou lhes apresentar... Precisa desse conto. É a última versão possível que saiu na hora do almoço. Cada vez que a gente vai tentando organizar a apresentação e ouvindo colegas, a mente vai mudando. O que a gente pensou no momento, pensa depois. Então, é a última versão aqui do meio-dia. Eu vou pedir que alguém possa apagar as luzes da frente, porque eu vou fazer um diálogo com vocês, uma conversa com imagens. Usar as imagens como forma de retratar um pouco o que quero dizer. Mas, já de antemão, fico muito contente de ter ouvido a Luísa ontem, o Paulo essa manhã e agora o Jorge, porque nas falas deles já apareceram alguns elementos que abriram uma passagem para o que eu vou abordar aqui. Eu tive que sair ontem à tarde, não participei de tudo e peço desculpas aos colegas por não ter ouvido eles, Raul, Pascal e os outros, porque tive que sair para resolver coisas estando em Brasília. O que eu lhes proponho é uma apresentação de um tema que tem se tornado muito caro e não vou tratar da perspectiva eurocêntrica. Não vou falar de Maxorri, não vou falar de toda uma tradição que vem desde Hipócrates. Minha publicação, o maior parte dela está dentro dessa matriz de pensamento. Tem uma pesquisa de longa data sobre a dengue no Brasil, agora chikungunya e zika, com um grupo enorme no Brasil, mas eu decidi não falar sobre isso. Acho que a gente já tem muitas boas contribuições e eu quero aproveitar o momento para fazer esse diálogo com vocês. Eu chamo de tradição e modernidade nos cuidados com a saúde humana. Desafios e potencialidades da geografia da saúde a partir de uma escolha muito pessoal, de uma abordagem que não é tão comum na geografia em geral e também não é na geografia da saúde. Já conversei com alguns colegas sobre esse tema. A Helen, em especial, a gente já conversou. A Luiza, a gente já conversou. Em outros momentos do Geo Saúde, eu apresentei alguma introdução. Eu gostaria de ter tido mais tempo de escrever sobre, não tive, mas vou fazer com vocês, vou continuar esse diálogo que aqui trago. E dessas primeiras imagens, me preocupei em pensar muito no lugar onde nós estamos. Essas imagens são conhecidas de mais de 90% dos presentes. O que são essas imagens? Uma paisagem de fundo, que é o Cerrado Brasileiro. Nós estamos no Planalto Central. Aqui, o laser, acho que não funciona, não tem problema. Essa paisagem é a paisagem do Brasil Central, o Cerrado Brasileiro. Embaixo, não dá para vocês verem, a mesa está tampando, mas tem aqui uma figura de um carro de bois, a cidade de Goiás, velhos, índios aqui da região, sobretudo os carajás e os caiapós, que são as mais expressivas nações indígenas dessa área do Brasil. E que até o ano 1960, o ano em que eu também nasci, era uma paisagem muito do interior do Brasil, que sobreviveu aqui por séculos na sua própria identidade, ora indígena, ora miscigenada sobretudo com brancos. Aqui não teve tanta expressão negra, teve muito na costa brasileira. E aqui se forma uma paisagem, uma paisagem híbrida dessas duas tradições entre indígenas e depois bandeirantes em especial, e que viveram aqui por séculos, os índios por milênios, os bandeirantes por dois a três séculos e formaram a sociedade. Em 1960, o que acontece? A modernidade chega nesse lugar. E o símbolo principal dessa modernidade é a cidade de Brasília. Ele é um marco na história do Brasil, ele é um marco no mundo como um projeto urbanístico. A planta primeira é feita por Lúcio Costa, o urbanista, junto com o Niemar, que era o arquiteto dos edifícios. À esquerda, o prédio da UNB, nós estamos lá também na Ponta Norte, aqui nesse desenho, Ponta Norte, ela não é norte assim. É o pavilhão aqui da UNB, que é inaugurado no período da inauguração da cidade. Um descampado completo. A modernidade da linha reta, junto com o concreto que a cidade espelhou, o prédio da UNB espelhou, que se espelhou em Brasília como um todo. E a cidade hoje, a gente cruzando o eixão dela aqui no centro. Eu falo com muita propriedade, com certo carinho disso, porque eu sou dessa região. Eu nasci em Araguari, aqui muito próximo, no norte de Minas, e fui criado entre Catalão e Comari, aqui nas proximidades. Eu vivi nessa época em que esse espaço aqui passava da tradição dos indígenas, dos caboclos, dos caipiras, que aqui fizeram fazendas e produziam, e que de um momento para o outro passa a modernidade forjada de fora para dentro. É o projeto que vem dos mineiros, de Kubitschek na presidência, que quis modernizar o Brasil e Brasília passou a ser esse grande exemplo. O que nós vivíamos, eu sou da minha família e da minha vivência, que nós somos da parte do centro para baixo dessas imagens, nós éramos caboclos. Nós éramos caipiras, nós não tínhamos modernidade aqui. Era realmente um lugar distante no Brasil, afastado. E as pessoas que aqui viviam nesse período, elas herdavam as histórias seculares desse lugar, de índios para depois miscigenados, caboclos. Histórias que, em grande parte delas, foi possível ser desenvolvida porque havia um conhecimento nesse lugar. Um conhecimento das raízes, um conhecimento dos animais, um conhecimento de uma série de ações que cuidavam da saúde das pessoas que aqui conseguiram sobreviver. e que passaram a ser confrontadas muito impactadamente com a modernidade que chegou. Isso está presente nas populações desse lugar do Brasil, não só aqui. Mas o conflito ou a contradição entre a modernidade como solução, desenvolvimento, futuro, progresso e a tradição como atraso. Essa lógica da paisagem, ela se espela em várias maneiras. Essa é uma foto de um lugar que certamente boa parte de vocês conhecem. E é uma foto que vai dar as evidências de um lugar. Vocês vão vendo lojinhas, um transporte extremamente arcaico, tradicional, não admitido no centro de Brasília, como nenhuma das grandes cidades brasileiras. Tração animal e um conjunto de lojinhas ao longo dessa rua com roupas brancas, roupas brancas, muita coisa ali exposta nas ruas. Por que será que esse lugar vem de tanta roupa branca? Por que ele vive essa modernidade e que certamente a maior parte de vocês conhece, que é aqui bem próximo? Esse lugar bem próximo é um lugar marcado por aquelas roupas brancas das vitrines, por N pessoas que se vestem de branco e ou azul claro e que vão àquele lugar. Boa parte destes de branco não moram no lugar, eles procuram lugar, porque em grande parte deles há uma vivência de problemas insolúveis de saúde pela medicina dita científica, aquela que forma médicos que diploma, de matriz ocidental e eurocêntrica. Não resolvem os problemas dessas pessoas. A maior parte deles são os problemas existenciais. Em primeiro lugar, de não aceitar que a vida humana é uma passagem como toda vida é. Nós vivemos com esse dilema. Sabemos todos que vamos morrer, creio que nenhum de vocês está fora dessa lógica, mas nós não convivemos de maneira saudável com isso. E quando chega, em qualquer momento, essa ameaça de que essa existência acaba, nós nos desesperamos. Ou vamos para as igrejas, vamos procurar os milagres. Se temos dinheiro e acessibilidade, vamos àqueles grandes laboratórios que o Jorge mostrou que pobre não tem acesso. essas pessoas, nesse caso aqui, muitas delas têm muito dinheiro, mas para elas também a medicina não resolveu. Elas fazem essas filas, isso é muito comum nessa paisagem muito próxima daqui. E nós adentramos esse lugar onde essas pessoas vão. Ele é cheio, permanentemente cheio. Vejam, as paredes são pintadas em azul claro, as pessoas estão vestidas de branco e azul claro em geral. E sempre tem muita gente. A paisagem desse lugar, na escala do urbano, do bairro, da cidade, espelha alguma coisa. Falo como um geógrafo. Estou lendo paisagem. A paisagem reflete isso. Como entender, como explicar fora desse lugar, dentro desse lugar, essas pessoas ali procurando alívio para as suas dores, calma para a sua mente. Preparação para passar para aquilo que ninguém é preparado para o depois. Essas pessoas encontram ícones, boa parte deles referendados no cristianismo, na grande religião ocidental, a maior delas. E outros elementos também que aparecem aí no certo sincretismo que estão presentes, mas não é uma igreja católica. Não é um templo de pastores para as igrejas do protestantismo. Não é nada disso. Há um sincretismo diversificado de crenças aí, embora com a presença forte cristã. E as pessoas se colocam ali, passam dias, passam semanas, em busca de uma melhoria para as suas dores, seus problemas e aplacar seu medo da passagem. Essa paisagem, esse lugar muito próximo a vocês aqui, a todos nós nesse momento, é a cidade de Abadiana. É a casa de Dom Inácio de Loyola, nome dado por as pessoas que criaram esse espaço ali e que é levada a cabo, desenvolvida por esse senhor sentado à esquerda ali, chamado, conhecido João de Deus. Não é esse o nome dele, é um nome pictórico, nome que chama a atenção. E esse homem cresceu o seu nome no Brasil e no mundo. A tal ponto que o bairro da cidade onde está situada a casa de Inácio de Loyola fala-se bilíngue, nas lojas, nos restaurantes, numa periferia de uma cidade a 100 km daqui, John of God. Este homem traz gente dos Estados Unidos, da Europa, do Japão, que vem para cá, desce em Brasília, paga essa excursão turístico-religiosa de saúde e passa ali um ou dois dias e esse senhor faz cirurgias de várias ordens. Acreditem ou não, a ciência tende a desacreditar, é normal, é conhecido na ciência normal. Mas muitas pessoas acabam se curando. Não vou aqui buscar explicações, não é esse o meu objetivo. Essas pessoas estão cuidando de sua saúde. Elas estão procurando aplacar os seus problemas. Aqui está escrito em inglês, é uma publicação que está no Yahoo, vocês podem acessar, que fala desse John of God aqui de Abadiânia. Você pode ir lá agora, você vai encontrar centenas de pessoas na cidade aguardando os momentos das sessões públicas e abertas onde faz os atos dele operando as pessoas. Tem vendas de remédios, cristais para energizar, lugares para a descontração. É um lugar de paz, é um lugar muito bonito. Esse lugar está a 120 km de Brasília. E eu volto um pouquinho no espaço e chego aqui onde nós estamos em Brasília. Vocês, brasileenses, candangos brasileenses, outros que vêm de fora também como eu, conhecem a característica dessa cidade. É uma cidade fortemente marcada por uma diversidade religiosa ímpar. E boa parte das ações dessas instituições religiosas, dessas organizações religiosas, tratam, sobretudo, de aplacar essa instabilidade da vida da passagem. A religião faz isso, de alguma maneira busca fazer a ligação entre nossa vida material existencial aqui e uma ideia de transcendência que é variada conforme o credo, a religiosidade, a igreja. Desde o Vale do Amanhecer, passando pelo Templo Budista, a Basílica aqui de Dom Bosco, Legião da Boa Vontade, os templos espíritas aqui, os lugares espíritas aqui, é uma sessão enorme que foi organizada aqui em Brasília, terreiros de candomblé, etc. Apenas estou colocando alguns exemplos da forte presença das diversas crenças nessa cidade, grande parte delas trabalhando as dores da alma ou do espírito e as dores do corpo, usando métodos diferenciados. Isso está muito presente em Brasília. Isso é muito rico, porque é cidade muito conhecida por isso. O que nos leva a questionar, Brasília é moderna até que ponto? Ela não é só moderna. É moderno o projeto, o design, o edifício, os carros, os hospitais. Mas dentro dessa modernidade tem um mundo, um universo riquíssimo de não modernidade, do que chamaríamos de tradição, de conhecimento vernacular, aquele que não passa nas lides da ciência moderna, que não está nos cânones do Max Sohn, que não está nas leituras muito interessantes, muito aplicadas, embasadas em técnicas, está na existência, está na realidade. O que chama a gente exatamente a pensar, e a minha questão, que já há um bom tempo me persegue, qual é a geografia das alternatividades, das práticas e cuidados da saúde da população? Qual é ela? Como é que ela está sendo desenvolvida? E vou constatando, já nos nossos 15, quase 20 anos, na discussão no Brasil sobre o tema, que são muito poucos. E vejo aí uma grande potencialidade. E a potencialidade, para mim, vem de alguns elementos que são muito importantes. Eu estava vendo alguns dados da OMS que colocam que mais de 70% da humanidade vive os cuidados da saúde e a procura para a solução dos seus males em formas não ocidentais no sentido da medicina. Claro, a gente vai considerar a população da África, a população da América Latina, a população de grande parte da Ásia, Índia, especialmente sul de China, nos grandes aglomerados humanos, que não tem, não somente a cultura de procurar a medicina dita científica, que tem um hospital, um médico, um diagnóstico, mas que também não tem acessibilidade aos serviços. Ela está fora, ela está alijada. E o que ela faz no seu momento de dor, no seu momento de checagem da sua existência? Ela procura o que lhe é mais próximo. Ou aquilo que lhe dá segurança por sua tradição no sentido de cultura. No Brasil aparece de várias formas. Eu tenho um respeito enorme pelos centros espíritas. O Brasil é o único país no mundo que existe uma rede fortíssima de centros espíritas em todos os lugares. Todos os lugares. Não tem distinção de classe. Você encontra no centro da cidade, na periferia, gente pobre, gente rica, preto, branco, índio, europeu, amarelo. Não faz distinção. Não busca dinheiro. Não tem credo. Não tem aquela amarração de que você tem que adorar um Deus para poder fazer alguma coisa de boa. Tem que pagar um dinheiro para ter um benefício. Tem que fazer uma jura para ter um milagre. Não há isso nos centros espíritas. E é genuinamente brasileiro, embora a origem é europeia, é francesa. Mas não se desenvolveu lá. Se desenvolveu aqui e aqui formou um conjunto de ações e lugares que moldam a relação saúde-doença da população. Porque as pessoas buscam esses lugares não somente para ter paz. Nos centros espíritas brasileiros se faz vários tipos de cirurgias. Se busca medicamentos variados. Se faz ações solidárias para acabar com a fome, para ajudar as pessoas a se vestirem. São momentos e lugares onde há uma paz que é uma coisa incrível quando se compara esse momento gravíssimo das tensões do campo político-econômico brasileiro. São lugares de refúgio. Fazem ações sem cobrar nada e aplacam as dores das populações. Por outro lado, os terreiros de Umbanda, que fazem outra ação magnífica nesse mesmo sentido da solidariedade humana. Os saberes dos negros, dos indígenas, estão tudo presentes e muito fortes no nosso contexto. E nós, geógrafos, ainda não abrimos muito bem as nossas lentes para olhá-las. Esses três mapas, na sequência que vou lhes mostrar, eles fazem ilusão, a gente construiu há algum tempo atrás, estou avançando no sentido de tentar criar uma teoria, uma concepção para poder ajudar as pessoas interessadas ao estudo, busca mostrar uma relação entre a dita modernidade, o mundo moderno, o mundo tecnificado, tecnologizado, da grande cidade, dos hospitais, das farmácias, dos laboratórios, e o mundo que não é assim. Em tom dos círculos azul claro, a gente teria os lugares da hegemonia do moderno. E onde está o vermelho, aliás? A hegemonia do moderno. E azul claro, os lugares da hegemonia do tradicional, do vernacular, daquele que não passa nas lides da ciência dita moderna ocidental, da visão eurocêntrica de mundo. Claro que a gente tem que, como geógrafo, fazer o zoom. Esse aqui é olhar o planeta, são grandes áreas. Mas eu vou dar um zoom no Brasil. Esse mapa de fundo é o mapa elaborado pelo E.V. Terri Aneli, que esteve conosco ontem, o Atlas do Brasil, e que mostra para o ano 2000 as manchas embaixo da concentração da industrialização, que é um dos principais motes indicadores do que nós chamamos de modernidade. Essa modernidade brasileira está muito presente na costa, no nosso litoral atlântico, na região sudeste para o sul e pontos no norte com alguns enclaves, tipo Manaus, Belém, pontos no Brasil. Aí são os espaços da modernidade. Mas nós, numa grande mancha, entendemos que o centro-oeste, parte do nordeste ao norte, é a grande área da tradição, é a grande área de povos indígenas, de caboclos, de caipiras miscigenados na escala do país. Mas dentro da área da modernidade, a gente vai encontrar também os círculos ali, azuis, que falam dessa tradição. Nós temos, então, a possibilidade de interpretar o Brasil na relação à modernidade e tradição, nessas grandes manchas, mas podemos observar que isso, na microescala, vai acontecer também. A cidade, o urbano, a gente observa, em geral, um centro nas nossas cidades médias e grandes, dominado pela ideia da modernidade, concentração de serviços públicos, bancos, escolas, etc., e uma periferia em que vive a pobreza e a ausência ou a insuficiência desses recursos todos. Mas dentro dessa periferia, a gente vai ter pequenos núcleos da modernidade, assim como vai ter núcleos da tradição lá no centro da cidade. Ou seja, as escalas precisam ser muito bem observadas para interpretar o fenômeno, quando eu vou falar da tradição, quando eu vou falar da modernidade. No meu caso específico, ou na minha preocupação específica, falar da modernidade, falar do trabalho das benzedeiras, das pessoas que buscam no país fortemente tratar com garrafadas variadas, com as ervas na feira, com os chás que as avós falam, que as avós indicam, com as ações do candomblé, dos centros espíritas, me chamam a olhar uma realidade diferente, que é muito forte, muito presente, mas que não está devidamente, por nós, de órgãos, trabalhada. Essa imbricação entre a modernidade e a tradição me faz apelo a isso, que vai avançando. No Brasil, a gente conseguiu, a sociedade conseguiu, com alguma luta, colocar, por exemplo, a homeopatia dentro da Associação Médica Brasileira, da ANB, a acupuntura, mas outros não. Não pense em colocar benzedeiras ali dentro. Isso aqui não passa. As curas e os trabalhos do candomblé, no centro espírita, não pode nem discutir. Não se aceita. Aqui um exemplo em que, por outro lado, a gente vai vendo esforços dando resultados. Esse é um exemplo, o Jorge está presente, mas é uma reportagem de um hospital em Newquen, na Argentina. Essa é uma reportagem há dois anos atrás, aproximadamente, que mostra a inauguração de um hospital Mapute. Um hospital Mapute em que os médicos da região, de tanto ser metralhados pelos saberes Mapute, das práticas deles e os Maputes, recusando os tratamentos 100% médicos científicos, acabaram abrindo um pouco os olhos e aceitando ações, medicamentos, práticas Mapute e fundaram o primeiro hospital. É uma reportagem maravilhosa que vai mostrar essa interação. Por exemplo, a construção do hospital tinha para os Maputes que ter uma direção certa com os pés dos pacientes para a parte da Cordilheira dos Andes, onde estavam as entidades principais deles. A colocação dentro dos hospitais, das partes de queima de ervas, que são fundamentais para eles, como forma de purificar o ar deles e pelo ar também ajudar a melhoria, estava ali sendo colocada. E os exemplos são muitos que eles vão colocando, da alimentação, dos cuidados com o corpo, da higiene Mapute, mas sem negar 100% aqueles da medicina científica, criando uma interação. Até porque a ideia de hospital é uma ideia ocidental, é uma ideia moderna, é uma ideia eurocêntrica. Um outro exemplo que nos passou muito interessante e que vem também dessa reportagem, não um outro exemplo, mas por que os Maputes insistiam tanto naquilo? Porque eles não entendem como o homem separa o todo para tratar dos problemas dos homens. O corpo não está dissociado do ar, da água, do edifício, da vestimenta, dos vizinhos, dos animais, não está. O problema que acomete a pessoa não é a doença em si que ele fala, é um conjunto dentro de sua cosmologia e que tem que ser observado com os valores das suas descrenças, das suas práticas. O hospital tinha que ser esse ponto de interação. Conseguem revolucionar aquilo, mas criticando essa ideia de que a modernidade quebra a unidade do ser. Ela fragmenta e ataca a doença. No Brasil, um exemplo muito interessante em Manaus, foi a construção, não faz muito tempo, dessa casa, o Centro de Medicina Indígena, na verdade é uma casa como um anexo de tratamentos hospitalares, na qual os indígenas, ao chegar com os problemas que não foram conseguidos, que não se conseguiu resolver nas tribos, eles procuram ajuda na cidade mais próxima, no caso aqui em Manaus, mas nessa casa eles continuam fazendo os seus tratamentos e recebem paliativos, complementações da medicina do hospital mais próximo. Ora, tudo isso, esses exemplos aqui da cidade próxima, exemplos de Brasília, Centros Espíritos, Candomblé, etc., que a gente poderia citar em números aqui, nos tem levado a tentar construir uma outra lógica da concepção da análise dos problemas de saúde e doença, nessa matriz teórica que muito recentemente chega ao Brasil e que ainda muito pouco desenvolve entre nós e que é nominada de decolonização do saber ou ciência ou saber pós-colonial. Muitos tomam esses termos ou essas bases assim de Choufes como se fosse uma guerra contra o eurocentrismo, não é uma luta contra o eurocentrismo, é uma luta de valorização, reconhecimento dos saberes que dominam essa região na sua história, essas áreas ditas do sul do mundo na sua história, mas que não foram reconhecidas até esse momento de maneira devida pelo eurocentrismo científico que coloca o seu saber em detrimento do outro na nossa história. Aí é um conjunto de autores. Eu coloquei seis em destaque aqui, até para chamar-lhes a ler um pouco sobre a obra deles, e que vão no sentido exatamente de nos dar bases, nos trazer bases para essa compreensão. Eu citaria de maneira, porque o tempo acabou inclusive, o Aníbal Quirrano, que faleceu muito recentemente, com uma contribuição histórica fantástica sobre essa ideia do empoderamento do conhecimento das populações dos países do sul. Trago para o campo da ciência geográfica, da saúde aqui em particular, a necessidade desse conhecimento. O Arthur Escobar, um outro que é muito interessante na sua produção científica, e o Walter Miolo, três colegas do México, especialmente, Colômbia e do sul dos Estados Unidos, que têm escrito, construído história, construído movimento para nos levar, que nos ajudam a interpretar essa realidade a partir dos seus próprios conhecimentos. Mas há outros aqui, eu não vou citar eles, o tempo realmente acabou, que nos chamam a falar dessa necessária revolução epistêmica de nossas bases. Ou seja, eles propõem uma desobediência epistêmica. O que é essa desobediência epistêmica? é se inquietar com as leituras, que são muito importantes, mas não são suficientes para compreender a complexidade das relações saúde-doença das populações nos países do sul. Ela é insuficiente. Insuficiente porque a matriz de compreensão é diferenciada. A matriz de compreensão e de ação é outra. Ela é alóctone, ela é fora, ela separa, ela distingue doença-corpo, ela distingue corpo de material. Não se trata disso. Se trata de tratar, se trata de abordar essa perspectiva como um todo e que o pensamento decolonial, ele vive nas mentes, nos corpos dos indígenas, bem como nos afrodescendentes. É com eles que nós temos um conhecimento que carecemos, inclusive, como base para uma ação que podemos chamar de emancipatória. Emancipatória no sentido de que só conseguimos, e aí esse diálogo se abre para uma geografia muito mais ampla. E aí, realmente, eu tenho que me lembrar e citar a fantástica contribuição do professor Milton Santos quando fala das relações do lugar e do global. O grande debate que Milton faz não era no campo da decolonização, mas tem ali um paradoxo fantástico, que é enquanto o lugar não constitui suas forças, de reagir contra as forças globais que destroem as especificidades locais, eles sucumbem e desaparecem. O processo ou abordagem decolonial nos permite fazer isso, desenvolver um empoderamento deste conhecimento dessas ditas populações tradicionais que não estão no marco da modernidade nem na base eurocêntrica do conhecimento, mas que são fundamentais e que hoje constituem ainda mais de 70% das ações no mundo como um todo. Especialmente, se eu voltar um mapa ou outro lá, naqueles lugares que estão nas bolas azul. Mas, exatamente nessa dimensão em que a gente vê... Vou passar, não vai dar tudo, eu tinha... Isso é uma discussão entre modernidade e tradição, e que chegou, talvez, na última tela, em que sempre me vem ela como apelo. A modernidade nos propõe, nos seus 200 anos aproximadamente, soluções embasadas todo no conhecimento científico técnico, inclusive para os problemas de saúde. Ela não conseguiu fazer isso. Ela não dá conta de fazer isso. A tradição, o conhecimento tradicional vernacular, não propôs isso. Ele resulta das possibilidades dos grupos de encontrar as saídas para as suas condições de dificuldade e que outrora foi trabalhado como disputa, como conflito. Há um bom tempo, e a discussão decolonial vai nesse sentido, não é disputa, não é conflito, é interação. Há trocas muito bem possíveis entre as duas faces da realidade, sobretudo quando elas se comungam no espaço de maneira tão forte como é, por exemplo, Brasília, como é o Brasil. Eu creio que, se a gente pudesse apostar um pouco mais nesse campo, nós daríamos um passo importante no âmbito da geografia da saúde nessa ligação desses campos do saber. A minha intenção, e se tempo houvesse, voltaria às bases conceituais que esse conjunto de autores que eu tenho trabalhado me permitem. E, claro, no afã de dividir com vocês essas preocupações e essa leitura. É óbvio que a minha leitura parte do mundo ocidental. Eu tenho o título de doutor, formei numa universidade, estudei na Europa, tenho um apreço imenso pelos meus colegas, amigos da Europa e pelo conhecimento europeu. Mas, como brasileiro mestiço daqui, cabe a mim, cabe a nós defender o nosso conhecimento particular para, com eles, promovermos a melhoria da vida das pessoas, a solidariedade e a paz. E conclui, ao fim mesmo, dizendo que continuamos conversando e ele não. Obrigado, Francisco. Parabéns. Tenho certeza que todos ficaram, se sentiram provocados pela tal da desobediência epistêmica. Fechamos, então, com a contribuição da professora de São Paulo, Eligia Miseu Barroso. Boa tarde a todos. Gostaria de começar agradecendo a oportunidade de estar aqui, o convite pela Ellen e pela Anne Elizabeth. Agradeço também, é uma honra para mim fazer parte dessa mesa. Confesso que estou numa situação um pouco difícil de falar depois do Chico e do professor Piquenheim. Até porque, quando eu fiquei pensando nos desafios contemporâneos na geografia da saúde, e morando em São Paulo e tendo que enfrentar os problemas de saúde dentro de uma cidade, que é uma mega cidade, nós temos 12 milhões e 200 mil habitantes. Então, o meu olhar é bastante diferente. Eu trago, na verdade, algo que vai parecer uma dicotomia em relação ao conhecimento tradicional para enfrentamento da saúde. Mas eu acho que se complementa tendo em vista a questão da urbanidade, o quanto a migração para a área urbana, o quanto a tradição vai se transformando. E daí daria um trabalho muito interessante ver isso no futuro. E daria para a gente ter uma conversa. Então, agora eu vou mudar um pouco o eixo, bastante, na verdade, para a questão de uma cidade como São Paulo e de problemas que eu encontrei, que eu estou pensando que poderiam ser não a solução, mas que estão batendo na nossa porta enquanto geógrafos. Bom, então, assim, não vou fazer retomar aqui as abordagens dentro da geografia, porque as mesas de ontem e de hoje deram conta de falar sobre as questões teóricas e também metodológicas, de certa forma, dentro da geografia da saúde. Mas vou só chamar, focar que a gente tem uma questão muito, um foco muito centrado nas questões das variações geográficas na saúde e nos cuidados da saúde. Bom, e eu coloco aqui como novos desafios na hora que a gente vai fazer pesquisa sobre o que os geógrafos ao redor do mundo estão colocando nos simpósios e publicando nas revistas internacionais como desafios para a geografia da saúde. E aí a gente vê lá tópicos que entram tanto na área de saúde, os epidemiologistas lá colocam e nós também entendemos, temos entendido assim. Então, a questão da mudança global do ambiente natural, então, não só em função das mudanças climáticas, se a gente pode chamar de mudança climática, mas dessa variabilidade climática, mas também em função da alteração do uso e ocupação do solo, aumento das migrações populacionais, isso já foi mencionado aqui anteriormente. Então, como enfrentar essas questões? Emergência de novas doenças e também sempre... E aí, nesse ponto, o que eu vou falar mais para frente, vai tentar, está tentando dar conta dessa questão da emergência, o envelhecimento da população e a questão da saúde urbana, que seria também tudo sempre pensando em uma abordagem que desse conta de olhar todos os layers, todas as camadas, todos os contextos para poder ter uma visão mais integral, mais holística da saúde e da influência do lugar na saúde. Bom, então, eu trago aqui um paradigma que é o paradigma atual, que é o paradigma do código postal como destino da saúde da pessoa. Então, o que se coloca hoje é que o CEP é um preditor mais importante da sua saúde do que o seu código genético. Então, isso é bastante forte, a gente já sabe disso, mesmo lá desde Villermé, em 1830, estudando Paris, Engels, quando vê a diferença da mortalidade e associa com a pobreza em Londres. Então, isso já é algo que a gente conhece. E aí eu resgato um pouco do que a Luísa falou ontem, da questão da lei de Tobler. Então, alguns epidemiologistas que estão mais distantes da geografia, eles colocam isso como se fosse algo muito diferente, mas a gente já conhece isso faz tempo. Essa proximidade nem sempre vai representar, não sei se eu acho que não vou apontar, mas, de qualquer forma, na porção norte dessa imagem de satélite que está aí marcada em vermelho, a gente tem... Na verdade, nós estamos falando de St. Louis, Missouri, Estados Unidos, e aí a pesquisadora, que é a Melody Goodman, ela fala, olha, nessa porção a gente tem 99% de afrodescendentes, o valor do imóvel, o valor da renda é muito mais baixo do que na porção que está ao sul, que é vizinha, e 5%, só apenas 5% da população tem nível superior. Em contraposição ao do sul, onde o valor é muito mais alto, a renda é muito mais alta, 67% da população tem nível superior e 70% é branca, autodeclarada branca. E aí a gente vai observar, e são bastante recentes, esse daí, por exemplo, é um trabalho que foi feito em 2012, mostrando que a gente já conhece, mas que eu trouxe para mostrar que o nosso problema não é só nosso, é um problema também em outras grandes cidades do mundo. Então, aqui a gente tem um mapa, dois mapas, na verdade, eles não dão continuidade para poder ressaltar a escala, um detalhe, então, na parte A, a gente tem uma porção da cidade em Londres, em 2012, onde está representado, na verdade, as linhas do metrô, e em cada estação do metrô, qual seria a expectativa de vida ao nascer. Então, você tem lá 75 anos, que para a gente, cá entre nós, já é uma expectativa bastante alta, mas no outro mapa aqui, na parte inferior, no mapa B, a gente tem expectativa de vida que chega a 91 anos dentro da mesma cidade. Ou seja, a gente tem lá uma diferença de 16 anos dentro da cidade e num lugar desenvolvido. A gente vai observar isso também no mesmo tipo de estudo, ao longo aqui, eu acho que são das estradas, que a gente vê uma diferença de 26 anos aqui já nos Estados Unidos, onde as diferenças, as desigualdades sociais são mais fortes ainda, pelo menos nessa cidade em Nova Orleans, em Louisiana. Então, dados de 2013, onde tem lá uma área onde a expectativa de vida é de 55 anos e, ao norte, lá chega a 80 anos. Então, diferente daquela situação da Inglaterra, e um degrau mais alto, maior. O que eu penso, quando a gente olha São Paulo, infelizmente, nós não calculamos a expectativa de vida por estação do metrô, até porque o metrô não cobre toda a cidade. A gente tem uma... Mas seria interessante fazer isso. De qualquer forma, o nosso degrau também é bastante grande. E há uma tendência, então, uma preocupação na literatura da geografia da saúde de encontrar formas de diminuir esse degrau. Recentemente, mais recentemente, tenho estudado alguns aspectos com visão interurbana mesmo em São Paulo. Então, estou coordenando um grupo de estudos que é de espaço urbano e saúde na Universidade de São Paulo, que é um grupo interessante porque ele é bastante multidisciplinar. Então, a gente tem pesquisadores da nutrição, da atividade física, médicos, pessoas da gestão, geógrafos, arquitetos. E a gente está olhando, na verdade, fazendo umas certas camadas. Ainda não chegamos num sistema, uma abordagem complexa, holística. A gente está olhando separadamente, fazendo análises ainda, para tentar, depois, finalizar com uma síntese sobre a cidade. Todo esse grupo de estudo, por princípio, tem que gerar evidências científicas para elaborar propostas de política pública. Essa é a condição de existência do grupo dentro do Instituto de Estudos Avançados da USP. Bom, então, a gente começou a olhar diversos problemas. Um dos problemas que surge é, nós gostaríamos de ter um indicador que mostrasse que fosse um termômetro das condições socioeconômicas do local, do lugar, dentro da questão intraurbana. A gente sabe que tem vários indicadores. Tem o IDH, por exemplo, o IDH-M. A gente tem isso calculado para os distritos de São Paulo. Mas o que acontece com o IDH? Ele já tem a mortalidade embutida. A longevidade é uma dimensão do IDH que já tem lá uma questão de saúde. E a gente gostaria de tirar essa questão, porque senão já tem uma resposta dentro do indicador. Eu queria ter um termômetro e falar assim, qual é o melhor indicador que eu consiga depois ser um parâmetro para os outros problemas de saúde e que eu pudesse falar assim, olha, isso daqui é devido às condições socioeconômicas, isso daqui é devido às condições ambientais, pensando numa abordagem socioambiental. E aí a gente começou a olhar aqueles desfechos clássicos dentro das mortalidades, que era o nosso melhor dado geocodificado que a gente tinha para São Paulo. Então, olhei para a mortalidade infantil e olhei para doenças do aparelho circulatório. Então, estou trazendo para vocês. Isso daqui é o artigo que está publicado lá no dossiê. Vai estar toda a metodologia, exatamente como foi feito. Trago só o mapa da mortalidade infantil. Esse daqui é o mapa dasimétrico, tentando representar melhor aqui com os vazios, onde não existe ninguém, excluindo as áreas não habitadas. E aí a gente vai ver que os riscos que correspondem à legenda em azul, o risco baixo tem um padrão espacial ali mais na porção do quadrante centro-oeste, sul-oeste ali. E depois a gente vai ter os riscos altos naquele padrão meio periferia, como o Chico já mostrou, que é tradicional nas cidades brasileiras, onde você tem um risco maior de mortalidade infantil nas periferias. Bom, então para responder essa pergunta de qual o indicador que seria o nosso termômetro para dizer quando uma mortalidade está associada a questões socioeconômicas ou não, porque a gente estudou vários padrões espaciais de diversas mortalidades em São Paulo, e nós vimos que, por exemplo, o câncer tem outro padrão, que não vai se explicar exatamente com os indicadores socioeconômicos. E aí quando eu olho renda, o índice socioeconômico complexo, sete indicadores aqui mostrando segregação residencial, e o índice de higiene, que vocês não vão conseguir ver como está lá embaixo, que está mais relacionado à desigualdade de renda, a gente vai ver que a renda sozinha, ela explica muito pouco, por quê? Quando eu vejo aqui a autocorrelação espacial dos resíduos, não vou complicar muito a interação, só vou falar o resultado para ficar mais fácil, ela mostra que o valor do PL não é significativo. O que quer dizer isso? Quer dizer que ela é insuficiente para explicar a distribuição espacial da mortalidade em São Paulo. O indicador melhor, e que explica completamente essa mortalidade, é o indicador de segregação residencial e econômico-racial. Esse indicador foi desenvolvido por Duncan em 2002, é um norte-americano, e que tem sido aplicado em diversos problemas de saúde, em Boston, em Nova York, e ele tem demonstrado ser eficiente para explicar. No nosso caso, a mortalidade infantil, a variabilidade espacial da mortalidade infantil, ela é explicada em 39% da variabilidade espacial, o que é bastante. Se for imaginar que só a segregação residencial e econômico-racial explica 39% dessa variabilidade, desse padrão espacial, a gente tem que, então, depois olhando os outros indicadores, a gente vai poder ver qual tipo de política pública poderia ser direcionado e quais grupos, já que a gente consegue localizar esses grupos. Bom, quando eu vejo o modelo, o primeiro ali no A é o observado e o B é o predito. Então, dá para a gente ver que o modelo, assim, embora ele não seja, obviamente, ele não vai ser total... é 39%, não é? Não é 100%, que ele explica. Mas a gente consegue ver no mapa C que tem uma porção que está em azul. O que é isso? É a porção onde a segregação funciona como um fator de proteção para a mortalidade infantil. Ou seja, o lugar, ele é quando a população rica, branca, predomina nesse lugar. A gente tem 60% da população branca autodeclarada branca em São Paulo. Esse lugar protege em relação à mortalidade infantil. Quando a gente tem o predomínio de pobre, PPI, que seria preto, pardo, indígena, autodeclarado, com renda mais baixa, então, o lugar se tornaria pior do ponto de vista para a mortalidade infantil. Lógico que isso é uma primeira aproximação. A gente ainda precisa estudar bastante ainda para ver como compreender isso de forma mais... fazendo uma síntese. Então, eu trago como grande desafio para a gente continuar nessa questão de bater nessa tecla da iniquidade em saúde, para desmantelar esse persistente paradigma do Código Postal como destino de saúde pessoal. E, nesse sentido, vários pesquisadores têm trazido a questão da tecnologia, qual seria o potencial das novas tecnologias, pensando do ponto de vista do geógrafo, como elas poderiam contribuir para a gente pensar essa questão, ou resolver, achar os caminhos para enfrentar a questão das iniquidades em saúde. Eu vou trazer aqui essa ideia, eu não estou convencida dela, mas eu estou trazendo só para a gente fazer uma chuva de ideias mesmo. É trazer o que está acontecendo no mundo da geografia da saúde, inclusive, e quais as potencialidades, se elas podem favorecer as nossas análises ou não. Bom, então, vamos lá. A gente começa aqui vendo que as crianças hoje nascem praticamente com chip, né? Porque elas nascem, os pais têm o celular, tiram fotos que são georreferenciadas, a criança já está lá no Facebook, todo mundo... Ou seja, a gente já tem uma vida que já começa de forma diferente essa geração do que nós começamos, né? E aqui eu trago um slide que eu achei muito interessante, que foi pichado na Turquia, que fala assim que a revolução não será televisionada, mas ela será tweetada. Ou seja, a força da rede social, e a gente está vendo, né, nas eleições e tal, como essa força dessa rede social está se comportando. E tudo agora não está só no espaço físico euclidiano aí, mas a gente está vendo também que existe um outro espaço, que é esse espaço virtual onde as pessoas se aproximam. Isso vai ser um desafio também para a geografia, né? Lembra daquele jogo da baleia lá, do baleia azul, né, do suicídio? Ou seja, pessoas que não falam nem a mesma língua entrando numa rede que é mundial, né? E sendo afetadas, a saúde mental sendo afetadas diretamente por isso. Enfim, no sentido mais comum e mais fácil de a gente ver, mais antigo até, essa berbagem já tem sido tratada há mais tempo, desde 2015, começam a surgir aplicativos de celular envolvendo as populações no sentido, por exemplo, de controlar a dengue. Então, a gente vê alguns experimentos que foram feitos no Rio de Janeiro, isso praticamente quatro, cinco anos atrás, tentando já, então, georreferenciar os locais de criadouro de mosquito, né? E aí também uma experiência em Cuba, eu não conheço, viu? Eu só peguei na internet, mas eu vi que estava acontecendo. E que, de certa forma, já está integrando as pessoas no sentido de trabalhar, de envolver as pessoas nessa construção da saúde, né? Esse aplicativo, na verdade, ele começou simplesmente como um portal na internet, onde os ministérios de saúde do mundo, de cada país, cada ministério vai lá e informa, num boletim oficial, qual que é as doenças que estão sendo notificadas no país. E isso daí, agora, a gente já tem um aplicativo. Isso daí eu já tinha mostrado há uns anos atrás numa aula, aí, esses dias eu fui atualizar e colocar aqui, aí eu vi que agora já tem um formato de aplicativo. E, no aplicativo, você consegue ver quais os surtos próximos de você em tempo real. Então, é assim, notificou, o Ministério notificou a Sociedade Internacional de Infectologia, vai lá e coloca o pontinho e diz quais as doenças que estão perto de você, né? Ele está falando lá dos surtos perto de você. Então, você vai lá e vê que se tem algum surto vigente, né? Esse professor é um médico, na verdade, epidemiologista americano, que trabalhou com mapas e com a informação por meio de aplicativo e elaboração de mapas para identificar uma questão do serviço de saúde. Então, o problema é, 1% da cidade dele, que é uma cidade considerada pobre, a Candem, em Nova Jersey, 1% das pessoas que usavam o sistema de saúde consumiam 30% dos recursos. Como assim, né? O que estava acontecendo? Então, ele vai lá e começa a pegar todos os casos e ele vê que ele tem pacientes que eram internados a cada três dias, eram aqueles pacientes crônicos complexos, considerados complexos, porque ele tem várias doenças crônicas ao mesmo tempo. E aí, ele conseguiu direcionar um atendimento domiciliar específico para aqueles pacientes para reduzir. Então, ele foi um marco, assim, na verdade, nessa questão de assistência à saúde, utilizando essas geotecnologias de forma integrada, né? E aí, ele tem o atendimento domiciliar e ele conseguiu reduzir os custos do serviço à saúde. Uma outra coisa que está batendo a porta e que, na verdade, começou a me incomodar bem recentemente, é a questão da possibilidade de utilização de Big Data, né? Então, bom, o que são esses Big Data? E eles já estão no SIG. E aí, eu comecei a ficar mais preocupada. Eu falei, é alguma coisa que a gente vai acabar encontrando muito breve, né? E vai ter que acabar sabendo como lidar com isso. E como que nós vamos lidar com isso, né? O que que são? Na verdade, esses Big Data, eles são considerados aqueles... Eles falam assim, ah, Big Data são V, 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 V... Cinco vezes, né? Velocidade, variedade, o que mais? Volume. Então, não vou lembrar de todos os vezes, mas, assim, eu lembro que a gente tem, de forma tradicional, do lado esquerdo, os nossos bancos de dados lá com camadas de vetores, camadas de raster, dados tabulares, né? E aí, a gente tem dados semi-estruturados e a gente tem aqueles dados que não são estruturados. Que dados são esses? Dados que vêm lá, do Twitter, de e-mail, do Facebook, de dados de radar, de sonar. Então, não é só rede social, mas, assim, dados que ficam na nuvem, dados de aplicativos e que está se percebendo que esses dados podem ter um potencial bastante importante para a saúde. Então, é... Vocês já entenderam aquela coisa, assim, das pessoas não mencionarem o coiso, né? E falarem do coiso ou ele não. E por quê? Porque tem um sentido para isso. Porque, senão, isso daí vai aparecer lá na estatística, de alguma forma. A mesma ideia é essa. Então, usar essas redes sociais e as palavras que estão circulando para entender um pouco melhor a saúde, né? O Big Data, o que é? Vamos pegar esse exemplo que o Arquigis já tem, agora, uma forma de você analisar a Big Data. Então, o que é isso daqui? A Esra recoloca lá na sua página. Eu peguei esse exemplo, porque eu também nunca trabalhei com isso daí ainda. Mas eu peguei porque eu achei interessante. Por exemplo, aqui a gente tem todas as viagens de táxi de Nova York em 2013. Ou seja, 170 bilhões de pontos de partidas e chegadas, né? O que eu falo? Como é que eu vou trabalhar com 170 bilhões? Hoje eu fiquei feliz quando o Dexel conseguiu abrir um milhão de linhas, né? O que eu faço com 170 bilhões de pontos? Bom, aí eles falam o seguinte, é isso daqui a distribuição. Me ajuda em alguma coisa? Não, não me ajuda em nada. O que eu faço com isso? Eu tenho que agregar esses pontos de forma como se fizesse uma matriz lá, um raster, mas, na verdade, é um vetor, né? Um polígono. E colocar um número de pontos dentro de cada quadradinho. E aí a gente passaria aquela informação para essa daqui, que é uma informação compreensível. E que, a partir desse mapa, a gente consegue entender ali, naquele compridinho, todo mundo conhece? É Manhattan, né? Pelo menos de imagem satélite. Ali a gente vai ver lá no centro Central Park, lá na porção mais norte. E a gente consegue, a partir dessa informação, ver o que está em vermelho, que seriam as áreas onde tem maior chegada e partida de táxi, né? A gente vai ver mais ao sul aqui os aeroportos e lá Manhattan de novo. E eu consigo fazer análise a partir disso. Então, imagina a seguinte situação. Um problema na geografia da saúde é que a gente sempre parte do princípio que a pessoa mora, ela tem a residência e ela tá lá o dia inteiro, né? Porque eu não consigo saber onde ela vai. Se eu tiver uma informação de Big Data, que eu não tenho, eu não sei quem é a pessoa, não me interessa quem é a pessoa, qual que é o texto, mensagem de texto que ela mandou. Interessa o volume. Então, se eu consigo saber o volume de mensagens de texto de um local pro outro, de deslocamento da pessoa... Então, a gente consegue saber, por exemplo, pra emergência. Se eu tenho uma catástrofe, onde que estão as pessoas? Estão no centro da cidade? Elas estão no trabalho? Elas estão na residência? Onde que... Onde elas estão? Então, isso daí tem uma grande possibilidade em saúde, até pra gente... Porque os padrões espaciais variam de dia e de noite, né? Aquela história. Entender a dengue. Agora, a gente começa a ver que a cartografia abre uma possibilidade, que era uma grande crítica, né? Que era que a gente não conseguia examinar os processos. Então, agora, eu começo a pensar que sim, eu vou conseguir ver o movimento das pessoas no território, né? E isso daí traria um grande ganho em saúde. Então, teria lá a possibilidade de identificação de padrões, poderia usar esses dados pra vigilância, pra prevenção. O Center for Disease Control, nos Estados Unidos, já tem utilizado o Big Data para o caso de ebola, do susto de ebola, que eu não me lembro... Eles não colocaram... Aí foi a IBM que rodou todos os dados e que fez uma associação lá com eles pra avaliação das informações de celular em tempo real. E aí, eles fizeram o mapeamento e auxiliaram no controle da epidemia. Então, eles também têm uma página na internet utilizando dados que vêm dos laboratórios, então, são dados confiáveis, com análise pra ver negócio de... Acho que de cepa dos vírus, lá da gripe, e mapear em tempo real. Assim, à medida que eles vão recebendo a informação, aquela barra de cima, ela roda e dá pra gente ver o surto inteiro. Então, eles mapearam o período, a estação de influência de 2017 e 2018. E quando eu vou andando com o mapa, a gente vai vendo como vai mudando... Então, uma outra... Eu já vou terminar, mas, assim, uma outra possibilidade é a questão da inteligência artificial que também já está incorporada nos sistemas de informação geográfica. Então, o que é isso? Seria uma forma de você simular o sistema nervoso central, imaginando o cérebro do ser humano, e fazer com que a máquina, de certa forma... Eu já tenho lá aprendizado de máquina em sistema de informação geográfica. Então, pra que serve isso? Pra fazer simulações e ver onde, a partir dos padrões, o que aconteceria no momento seguinte. Então, aqui, a gente tem... Desculpa. Não consigo voltar? Nunca mais? Bom, a gente tinha uma... Ah, não, agora... Beleza. A última, a última. Ok. Então, no mapa da direita, é uma simulação da difusão da epidemia de cólera em Gana. Então, a gente vai ver aqui... Eles misturam, eles usaram ponto vermelho para duas coisas, então, não fica muito fácil de ver. Mas a gente tem áreas onde tem lixão e onde eles colocaram... E as pessoas que estavam infectadas e como que a doença... Ocorreu a disseminação da doença, ocorreria a difusão da epidemia a partir dessas informações. Isso a partir de aprendizado de máquina. Nós temos uma aluna... E isso, para mim, estava tão distante, né? Mas nós temos uma aluna no nosso programa que falou que ia aprender... Como é que era? Agent Based Model. O que é isso daí? Aí que eu fui entender que era, na verdade, inteligência artificial. E que ela está indo para Londres agora para fazer um estágio e aprender a fazer simulação... Mas não é na saúde, é na área de questões urbanas, né? Eu falei, nossa, então não está tão distante assim. Nossos alunos já estão começando a aprender essas tecnologias que a gente, de alguma forma, vai ter que lidar com isso no futuro. Eu acho que próximo. Porque, depois que entrou no SIG, não tem muita mais volta. E isso daí é um potencial, tenho visto como um potencial, não excluindo qualquer outro tipo de abordagem, mas como uma forma complementar da gente entender processos que a gente não podia entender até então. Bom, então vou finalizar, porque eu sei que meu tempo acabou. Obrigado, Luísa. Eu vou chamar vocês para... A gente podia abrir um primeiro bloco de três perguntas, quem sabe, quem se candidata. Não sei se você ficava com a mesma impressão que eu, mas eu enxerguei aqui em geografia crítica, humanista e teoretica. Gostei de... Quem ouvem? Eu posso ir até vocês? Vou fazer a primeira pergunta, então, eu. Tem? Bom, eu me sinto aqui até na obrigação. Tá bom? Bom, queria dar os parabéns para a mesa. Acho que ninguém conseguiu dormir e nem olhar no celular. de todas as apresentações. Todo mundo realmente se conectou, porque foi fantástico, espetacular. Parabéns para as pessoas, para os palestrantes. Acho que só isso já valeu a vinda à Brasília, além do hotel maravilhoso que a gente ficou. Eu tenho várias, muitas perguntas para todo mundo, mas, enfim, eu queria, para começar, deixar as outras pessoas falarem também, eu queria conversar um pouco com o Francisco Mendonça. Bom, achei espetacular. Também quero entrar nesse caminho aí, porque acho muito bacana. Eu achei fantástico porque você trabalhou com esse conceito, com essa categoria de paisagem. O que me deu a entender que esse trabalho que você apresentou foi feito a partir de uma observação sistemática. E isso também me chamou a atenção, assim, a riqueza. Quando você coloca as ferramentas conceituais, o óculos certo para olhar uma realidade, uma paisagem, quanta coisa você consegue extrair dela. Então, quando você mostra ali aquelas cenas, as imagens dos centros de cura, enfim, e você discute isso dentro de uma paisagem, dentro da dinâmica social, das relações sociais, enfim. Achei, assim, fabuloso. Então, queria saber como é que você trabalhou isso para trazer aqui para a gente conversar e se isso já está publicado, enfim. Boa tarde. Meu nome é Jussara, sou da Fiocruz Bahia e gostaria de realmente dizer que estou muito feliz de estar aqui. e fiquei absolutamente preenchida com as falas e, fundamentalmente, com a do professor Francisco, porque eu venho numa história de trabalhar com isso há alguns anos e é um trabalho meio árduo. Enfim, então, fico muito feliz com esse tipo de abordagem. E aí o que eu coloco, eu até escrevi para não perder detalhes, que você fez uma abordagem no sentido de nós, pesquisadores acadêmicos, nos sensibilizarmos para uma compreensão do tradicional na completura da geografia de saúde enquanto pesquisa diagnóstico. Entender isso, então, quais os caminhos a gente poder traçar a partir daí. Assim, eu tenho um caminho de uns 25 anos, mais ou menos, trabalhando com atividade de pesquisa e extensão em comunidades tradicionais e grande parte desse tempo com terreiros de candomblé em Salvador. E daí, claro, com saúde, ambiente, solidariedade, tratamento, enfim. Hoje, eu estou trabalhando no âmbito do projeto na Fiocruz, é o território saudável e sustentável. E a gente se depara com uma comunidade que vem a ser a comunidade que eu estou terminando o meu trabalho de tese, defendendo, mas não exatamente com esse tema específico, mas ele está lá dentro, com essa população que vem pedir socorro pela crise na saúde que ela passa por conta da agressão ambiental sofrida, por conta do desenvolvimento do entorno. Ela é contornada por fábricas, petrobras, emissões, gases, derramamentos, enfim. E, realmente, é um sofrimento, por um lado. Por outro, a gente tem, que é uma comunidade negra, que tem a questão das práticas tradicionais absolutamente ceifadas pela alteração da vida por conta da chegada das igrejas neopetencostais. Então, falar hoje de tratamento de saúde por candomblé é proibido. O que eu consegui conversar foi assim, minha filha, não diga que eu falei não, senão minhas filhas vão brigar comigo. Então, assim, é bem pesado. Então, assim, elas não podem sequer reconhecer que isso é um ponto importante na sua vida, porque está completamente alterado. Então, eu te pergunto, você já conseguiu se debater com essa realidade, para dar um encaminhamento na prática? Tem alguma luz para dar a gente nesse sentido? Porque, realmente, é complicado e a gente sabe que é necessário. Mais uma pergunta, não? Para fechar três? Estou. 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 no chão e, de pronto, decola e está no cosmos. Começa a ver o mundo do cosmos e, de pronto, volta para o chão. Agora, na tarde, mais ou menos, piorou. Porque tu a gente vai para trás e vai para a frente. A Lígia, com a coisa mais moderna, futurista, que ela acredita, eu também, que vai chegar, está chegando. E o Chico, com uma inovação que resgate. As pessoas erram quando acham que resgatar não é inovação, mas resgatar tem o mesmo valor que inovar. É meu critério. Porque seja a tradição que a gente está querendo, de toda forma, tomar. Então, eu acho impressionante. Só no caso de Chico, a Lígia não vai ficar chateada, não posso falar nada dessa coisa que ela sabe. Depois da foto que ele colocou aí, minha, horrível, não vou falar nada para ele também, não. Uma brincadeira. A ver, Chico, a primeira, eu estive mais ou menos perto do conhecimento do Hospital de Chile, de Santiago de Chile. Porque tem um antropologista, Vargas, que é muito bom, é genial, é famoso, com muita relação de trabalho com a gente lá na Universidade de Urbana. A coisa que mais me surpreendeu desse movimento Mapuche dentro de Santiago, quando foi autorizado botar o cartaz na porta dos lugares onde eles faziam suas curas, a Secretaria de Saúde primeiro deixou, autorizou, colocou um cartaz. O cartaz é como se fosse um médico, não o chamar ou tal. Mas, na experiência de Vargas, o que mais surpreende é que, quando você chega a ele, ele pergunta de onde você vem. Você tem que dar como se fosse um GPS. A localização exata, então, o que você precisa, ele tem como, ele tem uma rede, trazer doçando, do lugar onde você foi, a folha, a semente, de lá. Então, a pessoa aguarda. É uma coisa tão interessante, porque tive um argentino que falava do câncer. Para curar o câncer, o que tem que ser é colocar a pessoa no lugar, a tomar água do lugar, a comer o frango do lugar, a plantar na terra do lugar, do lugar. Foi famoso, foi há anos atrás, parece que isso não deu certo, mas ele não só pode sair daqui. Então, nessa medicina mapuche, você vai se curar, você está em Santiago de Chile, mas você vai se curar o que ele vai pedir. Impressionante, não é? Então, eu não consegui, eu queria, mas não consegui com essa fala primeira, não. Colocar que, na verdade, em Cuba tem um problemão com isso, por quê? Porque o Ministério da Saúde aceitou, tem uma lei que tem cinco anos, só que os méxicos são os que não aceitam. Então, é muito interessante, tem várias situações, Chico. Uma coisa, não é o caso do Brasil, tem um sistema único de saúde, é muito forte, descentralizado, uma cobertura adotada do médico, a população é muito medicalizada, muito medicalizada, muito. Está acostumada a ir ao médico, é tudo de graça, remédio. Então, quando aperta os sapatos, foi no ano 92, a gente teve que servir para a medicina alternativa, para o chá de cebola, de alho. Esse foi o começo, eu aceito, não. Agora, não, mas é super interessante, porque agora as pessoas estão querendo um taco, uma tomografia, se é computarizado e vocês estão caminhando, uma coisa não tem nada a ver com isso, não. Então, é o último que eu queria falar, que no aeroporto encontrei com 16 chineses, em Cuba. Eles falavam perfeitamente espanhol, estavam com uma bata, e falaram para mim que estavam estudando medicina, comecei a conversar com eles. Então, em uma dessas, perguntei, mas por que você vai para Cuba estudar medicina? Ah, porque a gente sabe muito de medicina oriental, agora a gente está querendo saber um pouco mais de medicina acidental. Então, engraçado, como a gente não está querendo fazer isso, como os chineses, pelo menos em Cuba, estão querendo fazer isso, agora estão querendo conhecer bem barato, porque não paga quase nada, convênio, para aprender da medicina ocidental. A pergunta concreta, Chico, como é que você vê isso? Porque na América Latina é um mundo, pelo menos no Brasil. Você vê a possibilidade que o Ministério da Saúde, oficialista, aceite, de que um governador dê uma, sei lá, me dê uma resolução, ou você acha que é sozinho, assim, porque nós, academia, podemos fazer alguma coisa. Como é que você vê o caminho? Porque eu sei que existe, mas pelo menos com o conflito que tem em Cuba, eu não sei como seria no Brasil o caminho para essa outra direção. Então, aqui é uma pergunta para a Lígia, na realidade é mais uma pergunta bem rápida e direcionada. Você falou que está começando a trabalhar agora com Big Data. Não, é só falou sobre. Porque eu queria saber se você tem conhecimento do SIDACS lá na Bahia, que é parte da Fiocruz, Centro de Integração de Dados e Conhecimentos para a Saúde, que está nessa linha. E eu acho que se revela uma superimportante ferramenta para a geografia da saúde, para quem for dessa vertente de dados. Bom, pessoal, obrigado pelas questões. Eu fico muito contente de sentir que vocês foram, de alguma maneira, sensibilizados por essas questões que eu trouxe aqui. E eu começo com o diálogo com o Paulo. Hoje, quando eu lhe fazia a questão, e a gente conversou durante o intervalo, o que aparece, em geral, no tratamento do sistema de saúde, no caso brasileiro, para indígenas, quilombolas, etc., é a lógica da medicina eurocêntrica que aplica sobre eles, que não reconhece, não traz o conhecimento deles para essa mesma forma de que um Estado mais aberto e menos marcado por uma forma de pensamento fizesse. E não faz por quê? Até porque não conhece mesmo essa outra forma, ou as alternatividades que a gente fala. E, claro, por que eu uso o termo paisagem e entro com o estudo da paisagem? Porque é o olhar geográfico para mim. E é o olhar geográfico que, claro, vai nos levar a um debate epistemológico fundo na geografia, porque eu não uso a categoria aqui, espaço. E é uma categoria importantíssima e fundamental na geografia, mas para uma par da geografia. A paisagem, e eu venho de uma tradição de estudar paisagem e lugar, ela atende aos meus ensaios teóricos. O espaço, dependendo da matriz que a gente vai utilizar, ele vai também traduzir essa leitura para uma matriz eurocêntrica. O que eu quero dizer com isso? E aí ligo um pouco com a questão que a Luísa coloca. Quando o Ministério da Saúde reconhece essas práticas, ele as transforma para as reconhecer, e elas entram na lógica da formalidade do Ministério da Saúde. E essa formalização nos leva a outra matriz de compreensão, porque você retira esses saberes da lógica da sua própria autoprodução, eles deixam de ser por eles, passam a outra forma de reconhecimento e autorização. A não ser que a gente tenha uma revolução completa das bases conceituais do Ministério da Saúde, e que é exatamente a matriz científica, técnica, ela não vai reconhecer aquele. Até porque, até hoje, é extremamente evado de preconceito esse tipo de ação. Preconceito porque não entra no conceito aceito. Então, eu o nego. E por quê? Claro que nós vamos entrar em uma discussão que vai para um outro campo da geografia, se aí formos, que é o fato de a gente estar falando do sistema público de saúde dentro do sistema capitalista de produção da saúde como forma de ofereção de recursos. A gente sabe disso. Toda a relação entre laboratórios, hospitais, médicos, salários, isso tem uma lógica. Essa outra não está nessa lógica. Esse outro saber não está nessa lógica. E, portanto, dificilmente eu acho que ele entraria nessa lógica. Há uma análise importante, até em outro momento a gente comentou, e aí basado mesmo na contribuição fantástica do professor Milton Santos, essa relação entre a informalidade e a formalidade. Aquela lógica de um mundo e o espaço dividido dele é fantástico nesse sentido. Ele não faz análise ali para a saúde, mas aquela análise é fundamental para a gente também entender os processos institucionalizados da saúde. A saúde formal, hospitalar, do laboratório, da farmacologia, ela passa em todo um processo, em toda uma normatização, que é da formalidade do Estado. A outra, que é muito maior, ela não passa por aí. Ela subverte isso, ela coexiste, mas ela não passa nessa lógica. É a informalidade do curandeiro, da pessoa que faz a garrafada, da mulher que faz a benzição, do terreiro. Isso não são estruturas formais. O Estado não consegue organizar isso. Mas por que eu não uso o conceito de espaço dele, até para analisar isso? Porque, para mim, o conceito de espaço, nesse caso, ele não contempla essa perspectiva que vai para o que a gente tem encontrado como o caminho da leitura da fenomenologia, da cultura e das produções do lugar, a partir das relações de sentimento, afetividade e vida. Isso não passa no espaço. Há diferenças teóricas profundas, não conflituais, mas diferenças. E que, bom, é um outro capítulo de debate, não vou fazê-lo aqui. E, Paulo, continuando na sua questão, que estudos? Já tem mais ou menos uma década, são estudos não financiados, os meus, pelo CNPq, CAPS ou qualquer instituição, porque, às vezes que eu tentei, aí vinha sempre o chancelo. Ah, não é médico, não pode fazer isso. Ah, não é antropólogo, não pode fazer isso. Então, era sempre recusado. Daí, a partir do momento que eu comecei a ganhar uma bolsa do CNPq como pesquisador, pelos estudos, particularmente da geografia médica, no sentido clássico, científico-técnico, eu uso desse recurso, dessa bolsa, e eu pago um sempre, um bolsista, outro bolsista, que faz a minha pesquisa do meu desejo, aquela que eu não consigo pagar. Então, eu faço a outra. E a possibilidade possível, que eu tenho que fazer duas, dar a aula, mil coisas. E tenho a felicidade de dividir essas preocupações com alguns estudantes, em tese de doutorado, de mestrado. Aqui mesmo tem a Mariana que está ali, que é a Mariana Tanda de doutorado, que está elaborando uma belíssima tese sobre os terreiros de Umbanda e as formas como os terreiros de Umbanda tratam das condições de saúde e doença, que não são as formas clássicas hospitalares. Então, ela está fazendo isso. Tem outra que fez uma tese sobre a dengue, em Rondônia. Um outro trabalho que foi sobre os centros espíritas em São Paulo. E tem um conjunto de... Não muitos, porque não tem tanto dinheiro para pagar as pessoas, assim. Tem o possível. Que nos leva a utilizar a fenomenologia como um apóstolo teórico ligando com o paisagem, como o espaço retrata essas organizações, e, particularmente, pegando histórias de vida, que é uma matriz também que na geografia não passa. Você tem que entrar na história de vida das pessoas e dos lugares, das construções societárias, para entender isso. Nós, na geografia, não temos muita tradição nesse campo, ou quase nenhuma. E, Jussara, é sim diagnóstico, em parte, o que a gente faz. Mas, na verdade, é um diagnóstico para dar o reconhecimento do diálogo de uma ciência que eu penso deva ser mais aberta, algo que a gente, às vezes, na epistemologia, vai falar da ciência pós-normal. Na ciência normal não cabe esse tipo de abordagem. Vamos pensar em uma ciência pós-normal, e essa ciência pós-normal, além do diagnóstico, ela permite a gente reconhecer, via academia, em uma ciência em mutação, em mudança, é ser outro saber, do que a gente vai falar, diálogo de saber. Então, o diálogo meu científico-técnico está se abrindo para entender com o outro conhecimento dele, para dialogar com ele. Então, eu tenho que me abrir, deixar um pouco as minhas caixas pretas dos métodos, das estatísticas, das grandes teorias, e saber que o outro tem a forma do conhecimento dele, entender as lógicas dele. Então, mais que a diagnóstico para mim, é reconhecimento, e, como reconhecimento, um passo para o empoderamento. O empoderamento no sentido, se eu posso, não sendo aquele que produz, que está lá o conhecimento e o faz, mas reconhecê-lo e, com ele, ajudar que ele seja defensável na sociedade hegemônica, para mim, é o caminho do empoderamento. Que não penso, e aí não é uma militância, eu não penso em lutar com o Ministério da Saúde para que ele, um dia, torne as benzedeiras um preceito daquele ministério, na atual condição, hoje, impossível. Sabe lá se os nossos ministérios não mudam um dia? Infelizmente, no Brasil, exatamente nesse momento, a tendência está para acirrar e negar tudo que é alternativo, construtivo, híbrido, amplo e bom, e serrando fileiras para as coisas empobrecerem, de certa maneira. E aí penso que esse empoderamento se torna real, das minhas experiências, nas redes de colaboração, dos grupos que deixam de ser isolados e conseguem se conectar um com outro indivíduo, um com outros, e que formam associações. Eu não conhecia há 20 anos atrás, e agora tenho uma felicidade enorme, enorme, por exemplo, Curitiba, que é dito uma cidade moderna, etc., tem uma associação de benzedeiras maravilhosa, que é uma coisa que você não imaginava. E aquilo foi... Elas acabaram fazendo associação, porque algumas pessoas, eu ajudei um pouquinho no momento, mas meus colegas da história e antropologia fizeram muito mais, de colocá-las em contato umas com as outras, e aí estabelece redes de colaboração, de conhecimentos, e se fortalece, e formar uma associação. A associação, elas conseguem lutar fortemente contra as ações que contra elas agem. E isso é muito bom. Ou seja, então, eu acho que esse empoderamento vai se tornando numa máxima até meio habermasiana, de que o grupo social, à medida que o grupo social consegue se empoderar, legitimar no seu contexto, ele consegue força. Se ele sucuma, ele desaparece aos grandes movimentos. Então, esse empoderamento, eu penso que é por aí. E, claro, na geografia da saúde, é apenas um capítulo que eu acho que é um dever nosso abordá-lo. Porque aí não vejo que no Brasil seja tão pequeno ou ele seja minoritário para o Sr. Luísa. Não. Ele é não visto, não aceito, não reconhecido. Mas ele é enorme. No cotidiano, ele é enorme. Os estudos que a gente fez para, por exemplo, as benzedeiras, que alguns falavam, sobretudo na Amazônia, no Nordeste, que aí é a tradição, o Brasil mais atrasado, naquela clássica do mapa, Brasil branco desenvolvido centro-sul, Brasil mestiço, indígena, negro, norte, atrasado. Essa mácula existe absurdamente, mas ela está na cabeça dos brasileiros. Aí você vai olhando, isso é uma fala, não é bem assim. Tanta a modernidade no norte quanto a tradição no sul. Aí você vai capilarizando as escalas. Nas cidades ditas as mais desenvolvidas do país moderno, desenvolvimento é modernidade. Pense, pego a minha cidade, Curitiba. Estaria na periferia geográfica essa condição de ter mais tradição e, no centro, ter menos, ter mais modernidade. E não é, porque as pessoas que fazem, vivem essa realidade das benzedeiras, elas andam, trabalham de... Geralmente são empregadas domésticas, quando jovens, depois, quando idosos não trabalham mais, fazem mais abençoação em casa. Mas as senhoras, por exemplo, grande parte das senhoras da classe média alta da cidade, quando não resolve muito as coisas, a criança tem quebranto, que o médico não sabe o que é quebranto, não está no receituário dele lá, não está no CID, o Código Internacional de Doenças não tem quebranto. Então, como que o médico vai receitar isso? Receita mil coisas, mas aí dá um remédio, da outra, da outra não resolve. Três dias a criança chora sem parar, a mulher não sabe o que fazer, a empregada fala, aí olha a minha tia, faz bem, só não quer ir lá. Vai na hora, porque não aguenta mais de não dormir, o peito que secou, a criança que não para de chorar. Então, vai lá. A senhora faz com o raminho verde as suas rezes, e benzição e tudo, a criança dorme na noite seguinte. O médico explica? Não. A senhora que fez a benzição também não vai explicar, porque ela não está interessada em explicar, está interessada em ajudar. Então, ela usa da sua positividade, rezas e ações e faz isso. E aí é uma capilaridade entre o bairro alto, o bairro nobre, em que você tem, sobretudo, população de alta renda, mas que tem um pezinho lá atrás, porque a sociedade brasileira, em geral, tem um pé no campo, é miscigenado, então, não é um conhecimento ausente, ele é muitas vezes não visível, mas ele está presente. Tem uma capilaridade. Enfim, obrigado pelas questões. Tem uma questão para a Lígia? Não, acho que ela só perguntou se eu conhecia o grupo do SIDACS. Eu conheço, sim, o professor Maurício Barreto, mas não estamos trabalhando junto, não. Já que o tema principal foi o que colocou Francisco, eu queria dizer que isto é verdadeiramente, digamos, algo que cambia totalmente a ideia da geografia da saúde. Uma vez, eu tive que, com um grupo de alunos, falar sobre a questão das curandeiras, chamam-se assim? Então, perguntei a todos, você, quantas curandeiras conhece que estão na quadra onde você vive? e todos levantavam a mão, um dizia, tem dois na quadra, outro dizia uma, outro dizia dois, outro nenhuma. O promédio, perguntei eu, uma por quadra. Você sabe quantas quadras tem em São João? 40 mil. E outro tema que não é referido ao que Francisco Mendoza está falando, ainda sobre as encruzilhadas. Eu também acredito que a geografia da saúde, essa que começou quando Raul mostrou a foto, aqui, a imagem, o presidente Prudente, hace 15 anos, nesse momento foi uma encruzijada, mas hoje, vuelve a ser uma encruzijada, porque tudo que se produz desde hace 15 anos, até hoje, hoje está em uma situação de câmbio, de troca. E tem que cuidar muito que essa troca seja positiva e seja, sobretudo, uma troca latino-americana. Não é mais. Eu só queria complementar, lembrando dessa questão, em São Paulo, a gente teve uma alteração muito grande nessa parte religiosa. Eu me lembro, quando era pequena, que tinha muitos centros e candomblé e humanda na periferia da cidade. Hoje, a gente não vê mais. E os dados mostram que, por exemplo, a gente tem uma população cardecista, que não chega a 10% da população, que se autodeclara como cardecista, e ela corresponde a uma população branca de escolaridade superior. E a gente tem um domínio de uma população mais evangélica na periferia e desapareceu. Simplesmente desapareceram os centros. Só existem centros espíritas da federação espírita. Não existe mais esse tipo. Então, seria interessante a gente tentar estudar a questão urbana e o que acontece nessa transição. Última palavra. Só queria concluir. Por que dessas questões que coloco? Nós temos esse grande capítulo chamado Geografia da Saúde. E, nesse capítulo Geografia da Saúde, nós temos majoritariamente tratado de uma geografia da saúde que passa pelas lentes do Estado, o Estado Nacional, saúde pública e tudo. que é importantíssimo e que a gente tem muito o que avançar. É importantíssimo. Mas, ao mesmo tempo, nós temos uma outra abordagem, uma outra ação, cuidados em saúde, que não passam nessa lógica. São esses que eu estou falando de apenas alguns exemplos, tem vários outros. Eu fiquei muito tocado e realmente passei mais a trabalhar sobre isso quando viajei pela África Negra em 2013, África Central, Benin e Nigéria, e vi ali a importância desse tipo de ação que é reconhecido pelos Estados ali também. Reconhecido ali pelos Estados. Com todas essas práticas que no Brasil são negadas. E foi de lá que as minhas questões ficaram muito mais fortes. O Brasil é um país moderno. A gente fala que o Brasil é um país moderno. Ele é moderno, se eu comparar a outros, no sentido, mas ele não é 100% moderno. E aí eu me peguei pensando sobre a minha própria história familiar, onde nasci, onde me criei, e os lugares que fui observar ao longo da vida como geógrafo. E essas questões tomaram muito vulto. O Brasil é moderno até que ponto e como? Na geografia brasileira da saúde, o que é moderno, o que não é moderno? E o que não é moderno, que nós não abordamos, ainda com ênfase na geografia da saúde, me parece uma lacuna e um potencial enorme que nós temos, que vai no sentido de reconhecer essa realidade, de tratá-la com respeito e até auxiliar, empoderá-la no sentido dessa condição de emancipação. Isso é muito da nossa própria história. E aí eu ligo com essas minhas preocupações epistêmicas. É nesse sentido. Claro, não é para desestabilizar ninguém nem propor uma revolução na geografia da saúde. É um campo que eu acho que é fantástico, que, conforme o Jussara coloca, é dificílimo, enfrenta duras lutas com as institucionalidades da saúde da população, para não falar de outros campos da cultura, mas enfrenta duramente nesse momento de obscurantismo que a gente vive no Brasil, em particular, o que é gravíssimo, de perseguições variadas. Então, compete a gente, que eu creio que todos estamos aqui para fazer o debate, para colaborar um com o outro, para abrir nossas mentes, para ver as riquezas que existem por aí, que nós podemos dar a elas vidas, dar todos a elas vida. É nesse sentido. Nenhuma profecia, nada de mais. É um campo. Nós podemos crescer muito e abordá-lo também. É isso. Obrigado. 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 Obrigado.